Muito bom dia, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando às 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer ou preferir, já sabe, né? Pode me chamar de cabelo também, que eu atendo na rua, sem estresse, é meu apelido. Família, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre o seguinte, queria compartilhar com vocês o que eu penso sobre vingança, né, cara? Porque tem aquele ditado, muita gente fala, a vingança é um prato que se come pelas beiradas, é um prato que se come frio. E assim, cara, eu não concordo nem um pouco com isso. A vingança não é um alimento, a vingança não é um prato. Pelo contrário, cara, a vingança é tipo um fofura, aquele biscoito de, parece que é de isopor, cara, que você pode comer uns 20 pacotes, não vão te alimentar, você não vai ficar saciado, não vai matar a tua fome. Mas eles vão ocupar um espaço ali dentro, e eles não fazem bem. Então a minha analogia é essa, a vingança seria um fofura, porque ela também, ali dentro daquele sentimento, só tem coisas ruins. Mágoas, ódios, raiva, enfim, então não é legal você guardar isso antes de você. Olha, pega esse espaço e tenta colocar sentimentos melhores, coisas que vão te fazer bem, sabe, elevar você. Eu prefiro acreditar naquele ditado do Seu Madruga, que diz assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É exatamente isso, é um veneno dentro de você, e ela nunca vai ser plena. Plena é o perdão, cara. E, assim, você não vai, a vingança, cara, você vai repetir o ciclo do erro, seja ele qual for, às vezes nem é da tua índole fazer aquilo, e você acaba fazendo, cara. Olha que loucura, eu não vejo o menor sentido nisso. Sacou? Sei lá, a tua mulher te traiu. Cara, você vai trair ela? Isso vai reparar algum erro? Não, cara, você vai conversar com ela, vai terminar com ela, vai perdoar ela se você quiser. Enfim, cabe a você. Um amigo te sacaneou, a mesma coisa, você não precisa sacanear ele. Você vai trocar ideia com ele, meu irmão, o que houve aqui? Se for o caso, você se afasta. Então, aquilo, às vezes, não é da tua índole, sabe? Alguém te xingou na rua, outro dia aconteceu isso comigo, o cara me xingou. Se eu perpetuo isso, xingo ele também, isso poderia levar o quê? Daqui a pouco o cara para o carro, não sei o quê, e quer me bater, aí ele me bate, aí depois eu vou lá e bato nele. Depois ele pega um pedaço de pau e me dá uma paulada, eu pego um pedaço de ferro, dou uma porrada nele, e, cara, isso não vai levar nada. Não vai reparar o erro. Então, o cara me xingou, eu falei, obrigado, amigo, bom dia pra você, e foi, não mudou em nada a minha vida, cara. É que nem nessas cidades pequenas, briga de família, cara. Teve uma briga lá, sei lá, o filho do cara morreu, o cara vai lá e mata o filho do outro, aí depois ele vai e mata o primo. Cara, é isso que o sistema quer, cara, que a gente se mate entre si, que a gente se odeie. Essa coisa, eles querem segregar a gente. É dividir pra conquistar, né, cara? Enfim, galera, então, cara, tente manter dentro de você bons sentimentos, aprenda a perdoar quando for possível. Sabe, nem a justiça dos homens é correta, vira e mexe ela erra. E outra, ela não visa regenerar aquela pessoa, senão teria um tipo de cadeia pra cada crime, né? Eles só querem botar ali a pessoa como uma punição, como uma vingancinha. Cara, quando o mais importante é você, sabe, saber desculpar as pessoas. É claro que depende da pessoa assumir o próprio erro, dela tentar reparar esse erro de alguma forma. E cabe a você perdoar ou não. Mas jamais vai caber a você cometer o mesmo erro que ela cometeu como uma forma de reparo. Isso não é reparo. E tem coisas que nunca vão ter reparo, né? Tem traumas que ficam, que, sei lá, medos, ou sei lá, alguém matou um familiar teu, você nunca vai conseguir botar três nessa pessoa de volta. Ai, família, é muito doido esse vídeo, mais um, né? Aleatório, temporal, sem respostas prontas, mas passou na minha opinião aqui, honesta e verdadeira. Então, a vingança não leva a nada, não guarda isso dentro de você, tá bom? Se for o caso, leva as autoridades, sabe? Mas não tente fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas erram. Se todo mundo que você já errou não tivesse te perdoado, você hoje teria pouquíssimas pessoas no seu convívio. A gente erra todo dia e tem que saber que errou, entender o erro, reparar, aceitar, enfim, e assumir. Família, o vídeo hoje era sobre isso, muito louco, mais um, espero que vocês estejam gostando. Vai aparecer um boleia aqui no meio, vocês podem apertar e se inscrever, vão virar cabeletes oficiais. Podendo ser promovido futuramente a Cabelo Detes, um clube de vantagens, com várias regalias. Família, aqui uma playlist aleatória cabeludiana, e aqui um vídeo temporal reflexivo, totalmente cabeludiano. Tamo junto, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, tamo junto!